Música Uma questão de sentimento, não canso de me levar Minha alma te encontrou, seu sorriso tira o ar Ela vai de São Paulo, Rio de Janeiro No compasso, na batida, harmonia por inteiro O jeito verdadeiro de me hipnotizar Meu olhar no seu é coisa de arrepiar Me faz sentir amarizia Muito obrigado, minha eterna poesia Então vem, me mostra Acredita e aposta No nosso amor Então vem, me mostra Acredita e aposta No nosso amor Se olha no espelho, sem medo de se perder Impossível para alguns, a gente faz acontecer Tímida e comportada, mas quer pagar pra ver se vive em quatro estações Faço minha quinta ser você Minha aposta certa, meu vício, minha meta Quando sonho nos meus sonhos O meu sonho é te ter O meu sonho é te ter Então vem, me mostra Acredita e aposta No nosso amor Então vem, me mostra Então vem, me mostra Acredita e aposta No nosso amor Então vem, me mostra Então vem, me mostra Acredita e aposta No nosso amor Então vem, me mostra Acredita e aposta No nosso amor Então vem, me mostra Então vem, me mostra Uma questão de sentimento Não canso de me levar Minha alma te encontrou Seu sorriso te doar Minha alma te encontrou Minha alma te encontrou